Música Galera, então, vamos ir mesmo. Vamos. Quer ir agora? Meu, Lucas, quer ir agora, certeza? Você não quer voltar outro dia, mano? A gente não tá chegando perto. Vamos, vamos pra tudo. Beleza, velho. Bora, todo mundo. Vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte. Já que o Lucas foi atacado e ele tá meio ruim ainda, a gente fica aqui, dá uma olhada nessa parte, que é mais tranquilo e vocês vão voltar lá pra dentro. Demorou, mano. Demorou, demorou. Mano, agora, ó, vocês vão estar mais longe da gente, mano. Ó o que toca aí, fica atento, mano. Qualquer coisa. Não interfere, não tem muita diferença pra cá, né? Aparentemente, aparentemente não, porque a hora que a gente tinha saído ali fora, a gente conseguiu comunicar, mano. É, demorou. Mas vamos. Deixa eu, então. Deixa eu. Bora, então. Vai lá. Fechou? Então vai. Não, demorou, demorou. A gente tá chegando perto, mano. Não, demorou, ó, qualquer coisa, se ficar ruim aí, você avisa, mano. Demorou. Vambora, galera, vai. Gordinho, deixa essa maleta aqui no canto, mano. Uhum. Tipo, vamos procurar agora alguma coisa que ligue a gente ao quadro. Deixa eu ver. Aí leva embora esse daí, ó, Thor. Gordinho, a gente leva, mano, lá. Eu vejo que tem, né, porque você viu o jeito que o K18 apitou, velho? Então, alguma coisa tem. Aqueles alicates de cortar corrente, né? Você tem? Tem. Demorou, velho. A gente vai embora. Vamos ver se não é acha. Parou aí, Gordinho? Vixi. Que hora? Será que parou isso aqui? Isso aí, mano. Parou? Vixi. Será que foi a energia do lugar? Com certeza. Tá ficando fraco. Tá ficando pra cá. Tá ficando fraco já? Ah, então é isso aí, mano. Foi a energia. E agora? Deixa aí? Deixa aqui. Não, eu vou deixar o celular. Demorou. Vamos começar a olhar, então? O que importante é a energia do segundo. Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos pela, vamos pela aqui, ó. Pela lavanderia, mano. Nós já tenta dar uma olhada por ali, porque ali nós não foi ainda, mano. Falta só aquela parte ali, né? É, então os caras olhou ali, tá ligado? Mas a gente não chegou ali perto. Ah, às vezes o cara não deixou passar alguma coisa, né? Vamos ver. Ó, louco, velho. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, galera. Olha aqui. Tem um monte, né, mano? Será que aqui era um depósito de roupa e brinquedo? Será? O que é isso aqui, mano? Nossa, olha aqui, velho. Tem um sapatinho aqui, mano. Ó, nunca tinha entrado aqui, velho. Ó, é no telhado, mano. Ó. Você tá vendo? Você tá indo pro meio. Parece que vai ser uma coisa não. Parece que tá indo pro meio mesmo. Vai, vamos lá, vamos lá. Tá sejando, tá sejando aqui, isso? Então, não sei, velho. O barulho tá pra cá, ó. Vai, mano, vai. Passei, passei, passei. Pega o vídeo. Pega o vídeo, vai. Vai, vai. O que que foi? Vai, 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 vai. Ó, galera. Mano, muito barulho, velho. Vai, vai, vai. Cuidado, cuidado aí, cuidado aí. Oh, oh. Shhh, shhh. Choro, choro. Mano, é ela aqui. Galera. Mano, vem comigo, vem comigo. Mano. Mano, que que foi isso, velho? Mano. Não tem nada, velho. Mano, ó. Tá muito gelado, velho. Mano, é igual o Thor falou, mano. Cada vez que a gente vai chegando mais perto, velho, tá piorando. Mano, é igual o Thor falou, mano. Não vou olhar. É quase um. Eu não sei nem nada mesmo. Mano, mano, o que que foi isso, velho? Aqui era o chuveiro, né? Aparentemente aqui era o banheiro e tudo. Ó, chuveiro lá em cima. É chuveiro ou é isso daqui? O que é isso aqui, mano? Eu tô lá só até chuveiro. É louco. Você é louco? É um negócio estranho, mano. E tipo, é... Você ficava aqui fininho, mano. Bem pequena, mano. Ah, é pra criança mesmo. É pra criança. É louco, mano. Dá uma olhada aqui em volta também, Thor? Dá uma olhada. Bora, vai. Ó que brinquedinho aqui, mano. Ó. Ó a bicicletinha, tá vendo? Tem berço aí? Ô, louco, velho. Tem um berço. Olha aqui, mano. As escrituras das crianças, mano. Ó, parece que tem um diário ali, tá vendo? Estranho. Tá tudo destruído, mano. Ficou tudo ali, não. Destruído, mano. Bom, mas tipo, até agora nada de quadro, né, mano? Nada da boneca também. Tá. E aqui do lado de fora, hein, mano? Tá vendo também naquele ladinho aqui? Tá vendo, né? O corredorzinho passei uma vez, mas foi bem rápido, mano. Vai ser a gente pra encontrar, mas porque, tipo, é tanta gente que vem pra cá, tá ligado? Mano, eu acho que não, por ela ter dado o recado pra mim. Acho que se não tivesse aqui... Ela teria falado o que pegar. É, eu acho que, mano, tá aqui. Só que a gente não tá conseguindo distinguir onde, mano. Ah, mano, ele já ouviu todos os países, veio tudo. Então, eu ouviu tudo. Lá dentro, não. Nunca reparei aqui lá. Nenhum, nenhum. No teto? No teto, pode ser no teto. Porque lá é muito barulho, velho. Se você vai baixar, pode voltar um dia, trazer, sei lá, um escarro. E subir lá, tem que subir, mano. Tem que pegar as pilhas, né, e tentar pelo terreno. Ó, tem um... O que foi no teto, mano? O que é no teto, hein? 2017. 2017. Foi o último ano, né? Foi o último ano? Falei que também 17, fui lá. Falei que não é um negócio antigo, né, mano? Já tem um certo tempo, já, né? Galera, essa porta tava aberta, velho? Galera, a gente entrou, a gente fechou essa porta, mano. Tá um paro aberto, não? Cuidado, mano. Cuidado. Mano, peraí, velho. Tá tremendo, velho. Tá susto, velho. Mano, que susto. Tá com a gente, mano. Tá com a gente, mano. Tá com a gente, mano. Tem uma água, mano. Olha lá. A parte da cabeça tá aqui, ó. É, velho, olha aí. Mano, eu falei que ela não tem um cabelo. Foi não, barco. Tudo que a gente procura, encontrar um quadro. Nossa. Não dá pra entender nada. Não tem nada escrito. Não tem nada. Podia ser um quadro. Tem um... Podia ter um quadro em cima do desenho. Isso. Eu ia falar isso agora. Pode ser. Mas o desenho em si... Será que não tem nada a ver, galera? Então... Olha, quadro, velho. Quadro, quadro, quadro. Até agora, nada da boneca, né, mano? Foi só aquela aparição dela ali e nada, mano. Até agora. Bom, aqui é aquela janela que não estava? Isso. É a janela que não estava aí. É a janela que não estava. Bom. Cara, nada de quadro. Ó, tem uma coisa aqui, ó. Olha aí, ó. Tem uma escada, mano. Onde leva essa escada aí? Ah, deve-se levar naquela parte de cima que a gente estava aqui. Será que é jardim aqui, mano? Parecia... Uma coisa de jardim, mano. É. Pode ser horta, né? Pode ser horta. Aí não vai ter quadro. Na horta não vai ter quadro, mano. Mano, é a sala da chave. Vamos lá. Só falta ali para olhar aqui. Se não tiver nada ali, já era. A gente volta. Vai embora. A gente vai com os caras lá, velho. Porque pode ser o que o Nathan falou lá, mano. O negócio daquele quadrinho na parede, velho. Aquele desenho que eu falei lá, né? Aí está fechado aqui ou não? Mano, não estava fechado. A última vez, pelo menos, não estava. Ué, arrumado. Cuidado aí, tu. O duro que aqui é o negócio das chaves. Mas não tem nenhuma chave, né, mano? Ó, está tudo... Não tem chave nenhuma aqui. Parece que está estranho, né, mano? O que é isso? Mexeram nisso aqui? Estava aqui mesmo, Thor? Você lembra? Estava aqui mesmo isso aqui? Parece que está estranho. Deixa eu ver. Não parece que... Fica na presa, esse negócio. Põe de volta lá. De boa, hein, mano? Estou dando barulho indo daqui da reta aí. Tranquilo aí? O que é isso aí? Uma chave? Uma chave aqui, velho. Caralho. Ó, Yuri, está de boa aqui, mano. A gente acabou derrubando o quadro da chave aqui sem querer. Achamos uma chave aqui, mano. Agora a gente vai ver... O que abre essa chave aqui? Ó, demorou, mano. Ó, aconteceu alguma coisa aqui com a gente, mano. A hora que a gente sair aí, a gente conta pra vocês certinho o que aconteceu. Demorou? Mano, pra nós contar pra vocês aí. Vocês estão bem, mano? Vocês estão bem aí dentro? Não, mano. Aí está bem. Foi só um susto, tá ligado? Foi aquilo que o Thor falou, mano. Quanto mais perto você está chegando, está piorando, mano. Então... O que você fala? Ó, está interferindo muito, mano. Ó, Yuri. Não, demorou. A gente está terminando de olhar aqui. Está dando muita interferência ao toque também, mano. O que é sapatinho, mano? Coisa de criança aqui, velho. Olha, essa chave aqui, velho. Olha que não... Não pode ver do... Do quê? Do caderninho lá? A maleta? Será que está... Será? Vamos lá ver. Cadê a maleta? Cadê a caderninha, velho? Eu estou comendo, caderninha aqui. Será, velho? Cheio de terra, mano. Tentando tirar esse excesso de terra aqui, ó. Se vai abrir também, não, né? Dependendo do tempo que está isso aí. Eu vou marcar mesmo, né? Eu vou tentar abrir aqui e segurar aqui com a minha ordem. Entrou, velho. Entrou? Mostra. Está duro? Está duro, velho. Foi o tempo que está... Abriu, velho. Abriu? Era daí mesmo, velho. Abriu, velho. Olha o que tem aí dentro, mano. Pega corrente de ouro isso aqui. É dourado, velho. Tinha. Está tudo duro, mano. Olha aqui. Ah, não. É o quadro, velho. É o quadro. Nossa, mano. É o quadro. Olha, ele está... Ele está arregaçado, mano. É o quadro, velho. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha a foto desse quadro aqui. Nossa, eu vou... É o orfanato, as cuidadoras, o berço, as crianças. Galera, não sei se dá para ver certinho aí por conta do reflexo. Vê se está pegando aqui, Thor, ó. Diminui a lanterna para ver. Vocês têm que ver isso aqui, galera. Dá para ver aí? É, aparentemente, sim. Não tem nada nele aí. Mano, é as cuidadoras, velho. Não tem nada demais aí. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Está vendo essa criança do berço da frente aqui? Sim. Não parece? A menina? Não parece? Olha aqui essas cuidadoras. Aqui, você fala. Aqui, ó. Olha esses cuidadoras de pé do lado, velho. Parece que não tem face, não é? Parece que não tem a cara, velho. Olha aqui, não tem a cara. A cara é preta. É, não tem face, velho. Porque olha que parece aqui. A cara é preta. Olha, só essa está com a cara preta. Olha essa aqui. Nossa, mano. Olha lá. Olha essa porta lá do fundo, lá. Parece que tem uma cor de preto lá na porta também, não parece? Parece. Está vendo que tem uma cor de preto olhando na foto? Nossa, que bonito, cara, velho. Olha isso aqui, velho. Está entendo arrepiado. Parece a menininha, tá ligado? Mais nova. Mas, mano, tipo, se ela não levou até esse quadro aqui... Por que você não ia passar a luz nele nele? Olha, ele estava aqui também, mas aparentemente não tem nada aqui não, velho. Olha o papel antigo. Deve ser o quadro. Mas o que o Gordinho falou é verdade, mano? O quê? Bate a luz nele. Tipo... A mensagem é ectoplasma, mano. Tipo, a gente não consegue ver. A gente consegue ver através do... É luz negras. Cadê? A luz nele trouxe? Está no carro. Está no carro. Consegue pegar a lágrima? Pegar a lágrima. Pô, surreal isso daí, velho. É surreal, mano. Mano. Não dá para acreditar, velho. Olha aqui, mano. Parece a menina mesmo, só que é um pouco menor. Olha aqui, velho. Pô, isso aqui... Mano, sinistro. É a única das... Olha, pode ver. Tem uma cuidadora aqui, outra aqui. Olha essa daqui, mano. A cara dela é escura. É tipo negra, mano. Tá preta, né, velho? Olha aqui. Dá para ver, tipo... Livremente um rosto ali, né? Aqui já não, velho. A impressão minha é ela tacar as mãos para trás. Tá. Não estou vendo a mulher aqui. Por que, Thor? Daquela vez que ela apareceu para a gente lá... Ela estava com a mão para trás. Ela passou com a mão para trás e a cara preta. É essa aqui, mano. É essa cuidadora aí, mano. Mano. É ela, velho. Olha a lanterna que está ficando já, mano. Mano, tem que sair de perto. Mano, mas, tipo... Estou vendo nada aqui nesse quadro aí. Alguma mensagem tem aí. Mordinho. Pegou? Peguei. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar a luz negra. Desliga tudo. Desliga tudo aqui. Vou aproximar o quadro aqui. Ó, vocês... Dá para ver na câmera aí? Vou segurar a câmera aqui. Vou pegar a câmera na mão. É, viu? Vai ficar assim. Por dentro. Vai luz negra aí. Galera, ó. Essa da esquerda aqui está com o rosto negro. Essa daqui, galera? Isso. Está com o rosto inteiro negro. Aparentemente, não tem nada na foto. A parte de trás... Ó. Ó, tem... É marca de mão? Tem as marcas de dedo em cima, né? Marca de dedo. Alguma coisa pegou aqui, ó. Mas fora isso, nada, velho. Então, você também... Nada, nada. Quer ver esse papel aqui? Está aqui dentro também, velho. Tem um papel aqui, ó. Pera aí, pera aí, esse papel aí. Deixa eu deixar aqui, mano. Nossa, mano. Viu do outro lado? O que está escrito aí? Mano. Ô, louco, é mensagem? É. É escrito aí, ó. Eu adorava brincar com minha boneca no parquinho. Ô, louco, mano. Mano, está pegando aí, velho. Está pegando, né? Está pegando, mano. Deu para ver certinho. Está escrito aí, velho. No parquinho, mano. Mano, mostra aqui. Tira a luz negra. Tira a luz negra. Mostra para a galera, ó. Dá um toque na manutenha, né, Victor? Olha, para a galera ver certinho. Ó, não tem nada. Dá um toque aqui. A gente só consegue ver. Ó, nada, galera, ó. Agora a luz negra, põe a luz negra. Isso é o famoso ectoplasma, né, velho? É, mano. É deixado aqui dos espíritos, como se eu estivesse mandando uma mensagem para a gente. Eu, como que é? Eu adorava brincar com a boneca no parquinho. Ô, 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 na hora que eu vi ela lá, mano, ela estava com terra, a boneca. Na hora que eu vi lá, que ela estava com o cuidador, agora eu só lembrei, mano. Que hora? Agora a última, você ouviu? É, mano. Ela estava com terra. A boneca. Será que não está enterrada, mano? Está enterrada no parquinho. Nossa, mano, é verdade, deixa eu colocar essa GoPro aqui. Mano, manda um cara, velho. Mano, que parque. Ele está lá perto, velho. Onde eles lá, viu? Ô, louco, mano, ô, louco. Se for. Não, ô, ô, galera, está na escuta aí? Ô, Lucas, pode falar, mano, o que foi? Olha, presta atenção, mano, o que aconteceu aqui, mano? A gente achou uma chave no quadro de chave, levou até a maleta. A gente abriu a maleta e encontrou uma mensagem no quadro, que eu guardo no quadro. Estava dentro da maleta, mano. E é o seguinte, a mensagem está escrita com ectoplasma, tipo, deixada pelo espírito mesmo, mano. A mensagem diz o seguinte, eu adorava brincar com a minha boneca no parquinho, é isso mesmo, né? E agora que eu lembrei, mano, quando eu ouvi a boneca na mão da cuidadora, ela estava perto de terra, o corzinho falou uma coisa aqui, mano, que faz muito sentido. Pode ser que a boneca esteja enterrada no parquinho, velho. Como que é? A gente vai com a boneca no parquinho? Então, peraí, vocês não deram uma olhada no parquinho já? Mano, a gente deu uma olhada por cima, tá ligado? Se realmente estiver enterrada, a gente tem que ir lá e desenterrar, mano. Você consegue lá dar uma olhada? Você olhou tudo aí já? Ah, já deu uma olhada mais ou menos aqui já, velho. Vou, vou, vou pra lá então, vou dar uma olhada lá, coisa assim, junta aí, morou? Demorou então, estamos indo pra lá também, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Mano, espera, velho. Mas depois também não se pode. Guarda o quadro aí, gordinho, coloca na maleta tudo, pega aí pra gente ir embora. Vai levar embora? Ó, pega essa corrente também, pega o caderno, leva tudo embora. Pode ser alguma coisa que a gente não viu e esteja aí ainda, mano. Tem que olhar inteiro tudo isso daí. Ó, tem barulho aqui no mato, galera. Vai, 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 vai. Vai, vai, bora, bora, bordinho. Vamos. Vamos. Ó, faz sentido porque uma das vezes que ela apareceu, ela apareceu em cima, mano. Em cima aqui do escorregador, mano. É. Ela apareceu aqui, se eu não me engano, ó. Por aqui. Pode ser que tá perto do brinquedo, então? Então pode ser, velho. O que que é isso aqui? Então, pode ser? Será, mano? Mano, vai precisar de alguma coisa pra cavar, velho. Não vai adiantar nada, velho. Vai ter que achar alguma coisa pra cavar, mano. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Mano, é a boneca. Ô, Lu. Mano, é a boneca, velho. É a boneca, mano. Mano, salga isso aí, salga isso aí. Bota fogo, mano. Salga isso aí. Vai rápido, mano. Conhece que você viu? Mano, fica de olho aí. Mano, cuidado, mano. Cuidado, agora pode aparecer, velho. Bota o sal e... Taca álcool nisso aí, mano. Mano, Neto, vai, vai de novo, velho. Ó o barulho no meio do mato aqui. Tá escutando? Dá uma olhada aí. Não tem nada aí, ó. Vai, velho. Rápido, 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 rápido. Vai, mano. Ó, ó o barulho, ó o barulho. Tem mais álcool. Tem mais álcool. Vai, ó, mano. O barulho tá de volta aqui, velho. Tem uma coisa se aproximando. Vai, joga. Não quer pegar, mano, pô. Mano, ó, alguma coisa, sei lá, velho. Não quer pegar, mano. Não quer pegar, velho. Ó o clima tão pavelado. Olha isso. Mano, que, que... Mano, que grito foi esse, velho? Mano, olha aí, olha aí, Lucas. Olha aí, vê se consegue ver alguma coisa. Olha aqui, olha aqui. Vocês ouviram, mano? Todo mundo ouviu? Foi ela, velho. Mano, conseguimos, velho. Conseguimos, velho. Acho que é da criança. Vamos falar um gritinho. Foi um grito fino. Foi um grito fino, foi? Foi. Foi um grito fino. Olha isso aqui, mano. Olha isso aí, velho. Olha a chama. Ô, conseguiu, mano. Ô, tudo ligou. Tudo fez sentido, tá ligado? Uma coisa ligou na outra, velho. Tipo, ela nos levou, mano, a chave, eu tenho certeza que ela nos influenciou a chegar na chave, achar esse, esse, como é que é o nome do que é lá? A maleta. Isso. A gente achou a maleta, abrindo a maleta, lá dentro estava o quadro. Ou, vocês tinham que ver o quadro. Mano, depois vocês vão olhar nesse quadro. Só que aí, ô, naquele vai embora. A chave estava na onde? A chave estava dentro do quadro de chave, só que ela estava muito camuflada, mano. Na hora que o Thor derrubou, que a gente foi achar. E, mano, a gente olhou a foto, mano, a gente viu a cuidadora com o rosto negro, mano. Tá ligado? Aquela que aparece com a mão pra trás. Sim. Ela estava, ela está lá, mano. Ela está na foto? Ela está na foto. Nossa, mano. E, mano, tipo, tudo ligou, velho. Eu lembrei que estava cheia de... Terra. Cheia de terra. Depois da mensagem que o ectoplasma que a gente achou, mano, falando que ela brincava no parquinho, tudo ligou, fez sentido. Vou aproveitar essa foto e fazer algumas pesquisas, mano. É, boa, boa, né? Ó, porque, mano, ainda bem que o Nata achou. Porque tá vendo aquilo ali, olha lá. A gente achou que era um ponto de referência ali, ó. A gente achou que era um ponto, mano. Ia ter que cavar ali embaixo, mano. Ia ter que ir embora do mesmo jeito, buscar alguma coisa. Ó, o Nata olhou aqui. Eu tirei essa tábua, mano. Eu vi uma coisa dura embaixo da tábua. Comecei a puxar, não vinha. Aí depois saiu a boneca. Mano, então era a menina, mano. Ela fez a gente achar tudo pra... Pra livrar. Porque a cuidadora não deixava. Sim. Ela estava prendendo ela aqui, mano. Ô, sério, eu estou inteiro arrepiado por conta disso aí, velho. Você é louco. Agora, mano, quem é essa boneca? Você acha que a gente libertou somente a criança? Eu acho que foi, mano. A criança. A gente conseguiu libertar o menino. Sim, aquela vez. Agora a gente conseguiu libertar a menina. Isso. Mas ainda o pior tá aí, velho. O espírito do mal, o maligno tá aí. A cuidadora. E essa criança chorando, mano? Esse bebê. Então, teve a morte do neném aqui também. A gente não sabe como despachar uma criança. Um bebê, um recém-nascido, né? Mas vamos pesquisar. É igual eu falei. Eu vou fazer uma pesquisa bem profunda. Quem sabe eu não descobriu algumas coisas. Vê se foi só um que morreu aqui. Se teve dois e tal. Se tem uma coisa a ver com a boneca. Beleza. Mas vamos bolar um plano e voltar aqui. Mas tem que ir embora. O que a gente veio fazer, a gente conseguiu, mano. O objetivo foi feito. O objetivo foi feito, velho. A gente achou. Depois de que, mano? Quantos vídeos aqui já? Uns sete? Ah, vi bastante, vi bastante. Verdade, mano. Então, vamos lá, galera. Bom, missão cumprida, mano. Bora. Tá bom. E aí Tchau, tchau.